E ae meus bidos, velocistas e decenautas! Bom galera, é o seguinte, recentemente teve vários vídeos no canal que eu acabei citando um acontecimento marcante dos quadrinhos chamado Flashpoint. E eu percebi que muita gente não conhece essa história, não conhece esse arco e que eu acho que eu deveria comentar sobre o que ele foi, o que ele causou para o universo de si e as suas adaptações, tanto as que já tiveram como as que podem estar vindo. Então eu vou comentar sobre a sua história, tudo o que aconteceu ali e deixar bem explicadinho para você sobre o que é, o que significa o acontecimento Flashpoint. Flashpoint, conhecido também como Ponto de Ignição, é uma minissérie publicada em 2011 que ficou muito conhecida pela decisão de Barry Allen, o Flash, sobre voltar no tempo e salvar a sua mãe da morte, criando uma realidade alternativa da qual ele buscará fazer de tudo para arrumar e trazer a sua realidade original de volta, criando assim os novos 52. Resumindo é isso, mas indo a fundo, a grande história se inicia quando Barry Allen acorda no seu escritório e percebe que algo mudou quando o diretor Singh fala do herói cidadão frio. Barry estranha, já que só conhece o Capitão Frio, que é o seu arco-inimigo e líder do grupo vilanesco Galeria de Vilões. O diretor de Barry não sabe quem é essa tal de galeria. A delegacia é informada sobre um tiroteio, Barry corre ativando o anel para vestir o uniforme, mas o anel não está em sua mão. Ele tropeça, cai e encontra a sua mãe viva. Em seguida, decide encontrar Iris e vem a mesma em um relacionamento com outra pessoa. Não com ele. Barry percebe as mudanças e questiona se está em uma terra paralela ou um mundo de espelho criado pelo mestre dos espelhos. Ele vai atrás de Bruce Wayne em busca de respostas, mas encontra outro Batman, não Bruce, e sim o pai de Bruce Wayne, Thomas Wayne. O Bruce morreu e você sobreviveu. Você é o pai dele. Você é o Thomas Wayne. Barry busca convencer Thomas de que toda essa realidade em que ele está não existe e vê seu anel de herói caindo no chão, como se estivesse em sua roupa. Ele acredita que pode provar quem ele é no seu universo, mas então o uniforme que sai do anel é o de Flash Reverso. Ele então acredita que o seu grande vilão está por trás de tudo. O nosso Flash revela para Batman que em seu universo Bruce Wayne está vivo. Isso comove o anti-herói o suficiente para ficar ao seu lado. Assim, Barry pede ajuda para recriar o acidente que lhe deu superpoderes. Na primeira vez dá tudo errado com a quase morte do herói, mas com a tremenda força de vontade para não esquecer as memórias que tem da sua terra verdadeira, eles tentam uma segunda vez. E Barry se torna o Flash. Com sua velocidade restaurada, Barry busca descobrir as principais mudanças que aconteceram nesse paradoxo. Sendo elas, mãe de Barry está viva, mas o seu pai Henry está morto pelo ataque cardíaco que teve quando Barry ainda era adolescente. Na noite em que a família Wayne saiu pelo beco, o bandido matou Bruce Wayne. Enquanto Thomas Wayne decidiu se tornar um Batman assassino, a mãe de Bruce perdeu a sanidade e se transformou no Coringa. Aquaman inundou a Europa, enquanto a Mulher Maravilha liderou as Amazonas em um ataque a Londres. Ambos estão iniciando uma terceira guerra mundial. Tudo porque Arthur ia casar com Diana e a mãe dela, Hipólita, foi morta impedindo o casamento político dos dois. A mãe de Diana foi morta pelo Mestre dos Oceanos e pela Pentecília, que não concordavam com a união do casal. Em retaliação, a Mulher Maravilha mata a Mera, outra pretendente de Aquaman, e guarda a cabeça como souvenir. Hal Jordan nunca se tornou o Lanterna Verde. Ele encontra a nave de Abinsur com um alienígena, mas tanto a nave quanto o Lanterna são recolhidos e interrogados pelo Ciborgue com o governo. Até tudo dar certo e Abinsur voltar para o seu planeta natal. Hal é voluntário para uma missão em que pode acabar com uma nova Temícera que Mulher Maravilha está implantando na Europa. A missão se torna suicida, quando o mecanismo de disparo atola. Ele acaba morrendo enquanto explode uma bomba nuclear que desativa o escudo da nova Temícera. Nesse mundo, Shazam é formado por seis crianças e não só uma. Cidadão Frio é o maior herói de Central City, enquanto Ciborgue é o maior herói da América, praticamente o Superman desse universo. Falando em Superman, Kal-El nunca caiu no Kansas, e sim em Metrópolis, onde é mantido como cobaia numa instalação militar do governo. Como nunca viu a luz solar, Superman nunca desenvolveu os seus poderes. Ciborgue lidera um grupo de renegados para acabar com a chance de Mulher Maravilha ou Aquamel acabarem governando o mundo. Ele busca a ajuda do Batman, o maior estrategista do planeta, para também convencer seu time. Batman recusa, fazendo o time perder as esperanças. Dessa forma, Flash e Batman se juntam a Ciborgue, com Thomas aceitando ajudar o Ciborgue na Guerra dos Atlantes e das Amazonas, contanto que ajude ele e seu amigo velocista a libertar o que deveria ser o maior herói de todos. Quando libertam Superman, o mesmo vê o Sol pela primeira vez, recebe seus poderes e sai voando para encontrar Lois Lane, filha do general que fazia experimentos nele. Mas a Lois Lane já estará morta por outros 500 quando ele a achar. A batalha entre Amazonas e Atlantes começa, os nossos heróis chegam para a batalha, Shazam morre pela espada de Mulher Maravilha, magia começa a ferrar com tudo até o Superman chegar. A esperança chegou. Flash Reverso aparece para Flash e reorganiza suas vibrações internas, fazendo com que ele recupere a sua memória e perceba todo o estrago que fez. Flash criou um mundo paradoxal e se tornou uma figura paradoxal. Dessa forma, o Reverso não precisa mais do herói para ter os poderes e pode, enfim, matar o Flash. Felizmente, Batman o mata e entrega uma carta endereçada a Bruce Wayne para Barry. Flash sabe o que deve ser feito e viaja no tempo para impedir o seu eu mais jovem de impedir a morte da sua mãe. Ele conclui seu trabalho e cria um novo universo denominado Novo 52. E a história termina com o Barry entregando a carta de Thomas para Bruce, fazendo o mesmo chorar. Você é um excelente mensageiro. Obrigado. Sim, o final é emocionante, muita coisa louca acontece nessa história e o Barry realmente não sabia que ele tinha causado todo o problema, todo o Flashpoint. Mas ainda assim, quando ele criou os Novos 52, por mais que tudo parecesse normal, havia mudanças, havia consequências. E as mudanças começaram de uma forma muito interessante, como por exemplo, sabe a Marvel com a DC? Não são dois universos diferentes? Então, existe a Vertigo e a Wildstorm, que são universos que não fazem parte da DC. E, após o Flashpoint, elas acabaram colidindo com o universo DC, criando assim os Novos 52. Três universos em um só, gerando diversos crossovers entre seus personagens, como Voodoo e Liga da Justiça Sombria. O universo novo, pós Flashpoint, amarrou também várias pontas soltas que a DC havia deixado com crise nas infinitas terras, né? Um arco que ela tentou arrumar várias bagunças de um multiverso, que eu já comentei em um vídeo do canal. E deu certo, mas nem tanto. Houve histórias que não encaixavam em nenhuma parte cronológica da DC em si, como também haviam determinadas histórias que aconteceram ao mesmo tempo, em um dia ou em um ano e simplesmente não fazia sentido as duas histórias. Então, o Flashpoint acabou arrumando isso, né? Arrumando uma determinada bagunça. Outra consequência também é que nesse novo universo, tanto os heróis como os vilões são mais novos do que eles eram antes de acontecer o Flashpoint, o ponto de ignição. Clark Kent nunca teve um relacionamento com Lois Lane e começa a namorar a Mulher Maravilha. Aquaman e Mera tem o seu filho de volta dos mortos, né? Pois antes do Flashpoint ele havia morrido pelas mãos do Arraia Negra. Além de que, o Aquaman ganhou muito mais destaque com os Novos 52 e deixou de ser uma piada que ele costumava ser nos quadrinhos. Arqueiro Verde ficou sem cavanhaque, virou quase um fanboy da Liga da Justiça e nunca teve um relacionamento com a Canário Negro. E por fim, sim, teve outras consequências, mas eu vou focar em uma agora que realmente foi muito importante principalmente para o universo do Flash que é o Wally West original ruivo deixar de existir. Ele some e aparece um Wally West negro com uma história totalmente diferente. Tanto que a saga Rebirth Renascimento que aconteceu mais recentemente chegou trazendo o Wally Ruivo de volta na forma mais emocionante possível e revelando que o Wally Negro é seu primo. Hoje em dia tanto o Wally Ruivo quanto o Wally Negro convive no mesmo universo que o Barry Allen. Que lindo, cara! E por fim, temos as adaptações desse arco que começa com essa querida e bela animação que é a melhor animação possível se você quer entender esse arco melhor. Tem algumas pequenas mudanças nesse desenho, mas ainda assim é um dos melhores desenhos que a DC já fez. É verdade. Outro acontecimento crucial foi da segunda para a terceira temporada da série The Flash que aconteceu lá em 2016. A segunda temporada termina com o Barry viajando um tempo salvando a sua mãe é uma coisa muito incrível só que aí chega na terceira temporada e o Flashpoint dura um episódio e não consegue chegar nem a 1% do que foi nos quadrinhos. Podia ser uma das melhores coisas e decepcionou todo mundo tanto que a série começou a cair depois daí, né? E agora está sendo especulado confirmado praticamente de que um filme do Flash está vindo aí para os cinemas e que ele promete adaptar Flashpoint. Não um Flashpoint igualzinho o que já está criando uma desconfiança entre os fãs principalmente porque estão falando que não tem Mulher Maravilha e Aquaman o que, meu Deus tem que ter mas mesmo assim estamos numa expectativa para ver o que vai ser no que vai dar e se pelo menos vai ser um incrível filme como é este arco que é uma incrível HQ e como é essa animação que é uma incrível animação. Então é isso meus vídeos eu espero que vocês tenham entendido o que foi o Flashpoint que quando eu repetir Flashpoint em algum vídeo meu você entenda que eu estou falando de um universo paralelo que o Flash criou e não deixe de comentar se você gostou ou não de alguma consequência que o Flash acabou trazendo após o Flashpoint. Ok? Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui valeu falou não sei se vocês perceberam mas diferente do Barry em Flashpoint eu tenho o anel